A cobrança faz parte, mas mais do que a cobrança é esperando que a Prefeitura divulgue o segundo lote das ruas que serão contempladas no calçamento do bairro Planalto. A Javixe, nós não sabemos ainda quais são as ruas que serão contempladas no segundo lote de calçamento das ruas do bairro Planalto. Enquanto isso não acontece, mas existe aquela necessidade, pelo menos, de amenizar. E algumas ruas receberam serviços de terraplanagem e moto da enveladora daquelas famosas máquinas grandes. E, para a nossa felicidade, a população liga, agradece, não deixa de cobrar, que é natural, perguntando quando vai começar a obra de calçamento das suas ruas. Mas, enquanto a Prefeitura não divulga, pelo menos aquelas ruas que, por onde a máquina passou, foram motivos de alegria e de satisfação, de gratidão daquelas pessoas que entraram em contato com a gente. Algumas ruas do bairro, como a Cometa, uma das ruas principais do bairro Planalto, que falta passar o calçamento, ela pega mais precisamente da esquina da Monte Rei, dependendo do sentido, que pode pegar até da Cafarnaum, até a cerca da Marinha. Essa rua nunca teve uma máquina passando de ponta a ponta. Dessa vez, ela teve oportunidade. Foram várias as ruas, várias ruas do bairro Planalto, que o serviço ficou bem feito. E, desta vez, nós tivemos, acima de tudo, a contribuição e a colaboração dos moradores. Porque, antes, alguns, por mais que a Prefeitura seja importante, eles não deixavam a máquina passar, achando que iam arrancar canos de ligações clandestinas, arrancar tampa de esgoto clandestina, até caixas de fósseis, tampa de fósseis no meio da rua. Quando a máquina passava, antigamente, arrancava. Mas eu fiz questão de acompanhar algumas ruas. Falei pessoalmente com o operador da máquina e disse para ele, ó, vê se você consegue passar com uma prancha, né, de uma forma com a lâmina, mais baixo possível, e não cavar de certa forma, porque aqui vai ter algumas situações, que ele disse, mas como assim, eu não vou ter que fazer o serviço? Vai. Mas faz de uma forma mais tranquila, sem pressa, sem aperreios, sem celeridade e faça o serviço bem feito. E assim está sendo feito. Foram mais de dez ruas contempladas nesse serviço. Tem outras também que estão sendo feitas. Tem outras também que estão sendo feitas.